E aí pessoal, vou comentar sobre a visita ao Museu da Aviação que fica na cidade de College Park, no condado de Prince George's, no estado de Maryland. Pelo próprio nome já disse, seria o College Park Aviation Museum, que foi inaugurado em 1998 e é afiliado ao Instituto Smithsonian. Ele possui em torno de 27 mil pés quadrado, que dá em torno de 2.500 metros quadrados e fica colado ao aeroporto de College Park, conforme vocês estão vendo aí. Esse aeroporto foi fundado em 1909, quando um dos irmãos Wright, o Wilbur, veio aqui para dar instruções de voo aos primeiros aviadores militares. E aqui nós estamos na frente do museu. Ele funciona diariamente, das 10 da manhã às 17 horas, exceto os principais feriados do país. Preço para adultos custam 5 dólares, para idosos 4 dólares e crianças 2 dólares. E aqui bem na entrada nós temos a réplica do avião Wright B, feitos pelos irmãos Wright. Que foram os primeiros inventores e pioneiros da aviação, pelo desenvolvimento da primeira máquina voadora mais pesada que o ar. Que efetuou um voo controlado em 17 de dezembro de 1903. Pois é, assim como eu, quem pensou que era Santos Dumont está errado. Conforme as informações do episódio 82 do canal Aviões e Músicas do Grande Lito. Deem uma olhada lá, deixei o link na descrição, junto com as informações do museu. Voltando, é bem bacana você ver a preservação do museu. Aqui uma coisa é que eu percebi um grande valor referente à cultura de museus. Americanos realmente sabem preservar bem a sua história, principalmente na parte da aviação. E vocês podem ver essa aeronave aí, que também foi muito utilizada para envio de cartas, correios por aviões. E aqui é um dos modelos que eu achei bem diferente, que é um misto de avião com helicóptero. Então eu lembrava assim, não sei, chutando, como é que posso dizer, aquele V22 Osprey. Então talvez tenha sido um dos conceitos utilizados através dessa aeronave. E é uma pena assim, que no Brasil carece de museus que contam sobre a história da aviação. E aqui é assim, um breve histórico. E uma foto antiga desse avião misto com helicóptero sendo utilizado. E aqui na frente seria a pista do principal do aeroporto. Um panorama geral do museu. Com várias aeronaves penduradas. E o bem bacana é que existem assim as aeronaves, você pode ver assim por dentro. Algumas partes eles ficam transparentes, para que você possa ver a parte da carenagem, motor, asas. E aqui vocês podem ver a parte da asa. Aqui o negócio para tanque de combustível, bordo de ataque, extradorso. A parte de cima é o extradorso. E a parte de trás da asa temos o bordo de fuga. Os pneus. E você pode ver também o painel da aeronave. E como é por dentro. É bem legal, é bem bacana. E aqui nós temos um outro avião antigo. E aqui nós temos um outro avião antigo. Ele demonstra assim algumas partes da aeronave. Aqui nós temos a hélice, que na época eram feitos de madeira. Aqui no meio temos aqui o spinner. O motor da aeronave. Que era um boxer, né? De cilindros opostos. Aqui o bordo de ataque. Da asa. Referente a classificação da asa, ele seria uma asa alta. Quanto a fixação, né? Já que tem um suporte. Seria uma asa semi cantilever. Temos aqui a ponta da asa. O aileron. O bordo de fuga da asa. Em que em alguns casos deveria ter um, talvez um flap. Aqui nós temos as nervuras. A parte de madeira seriam as longarinas. E lá na parte de trás temos alguns cabos na diagonal. Seriam os tirantes. Aqui a fuselagem. E esse conjunto assim todo seria a empenagem. Aqui nós temos o estabilizador horizontal. E a parte de trás o profundor. E aqui o conjunto seria o estabilizador vertical. E a parte de trás leme de direção. E embaixo temos aqui a bequilha. Então o trem de pouso seria do tipo convencional. O que eu achei assim diferente. É que antigamente assim. O manche era que nem volante. Então é bem estranho. Bem diferente. Manche. E aqui nós temos aqui se eu não me engano acho que bomba de combustível. Ar quente do carburador. Esse terceiro tá borrado. Não dá pra ver o que que é. E aqui acho que é o primer né. E aqui seria o talvez o manche. Mas isso aqui eles tiraram. E referente aos painéis de instrumento de esquerda pra direita. Seriam o velocímetro, o tacômetro e o altímetro né. E aqui vocês podem ver que o controle da aeronave é feito por cabos. E o mais legal assim é que todos os comandos eles estavam assim bem operacionais né. Pois quando eu mexi aqui os pedais. Ele ajustava lá atrás o leme de direção e o profundor. E se você puxava o manche também ele mudava o profundor né. Então é bacana saber né. Que tava tudo em ordem funcionando. E aqui a parte de cima né. Daquele avião misto com helicóptero. Como ele tem três asas se eu não me engano seria um triplano. Alguns aviões que também foram utilizados né. Pela força aérea. E na parte de motores temos aqui um motor radial. E ao lado nós temos um motor de cilindros opostos. Ou um motor boxer. Porque estou comentando assim o nome dessas coisas. É que pra quem assim um dia pretende seguir a carreira de piloto. Vocês tem que saber todas essas nomenclaturas. Por que? Talvez assim na hora de você reportar. Talvez numa emergência para um controlador de voo. Ou para um mecânico. Você precisa saber o nome das peças né. Pra poder reportar isso. Então é bem importante. E é importante também saber os nomes. Para você passar na banca da ANAC né. E voltando aqui nós temos o funcionamento né. De um motor radial. É bem divertido você poder ter essa interação. De poder mexer. E ver o funcionamento do motor. E aqui é aquele mesmo avião né. Que eu mostrei bem no comecinho do vídeo. Que era utilizado bastante para serviço de correios. Aqui vocês estão vendo a parte de trás. E eu achei assim bem diferente. Bem legal. É que os comandos assim era tudo feito. Ou movimentado através desses cabos de aço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui uma outra parte em que fala sobre o empuxo. Que era dado através dessas gigantescas hélices. Os diferentes tipos. E aí E havia uma outra sessão né. Que vocês podem ver aí na frente. Com várias roupas. Macacão. Ou fantasias de aviadores. Pilotos. Militares. Então é ótimo para as crianças né. Para que eles possam tirar fotos bem bacanas. Vestidos a caráter de um piloto né. Então achei isso assim bem bem legal. Opa. Deixei aqui cair um macacão né. Utilizado pelos militares da força aérea. Essas jaquetas né. E na parte de cima temos uma outra visão do museu. Com uma explicação de cada modelo. Então tem um modelo assim. E uma breve explicação. E no próprio corredor né. Que vocês vão ver logo a seguir. Ele contava também sobre a história da aviação né. Que vou mostrar assim. Bem no corredor. É basicamente isso. O local assim é bem legal. As crianças vão adorar. Posso dizer que é um ótimo passeio para famílias. E para aqueles. Assim como eu. São apaixonados pela aviação. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like para ajudar o canal. Compartilhe. E se inscreva no canal. Para ficar por dentro de próximos episódios. E valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.